Bom dia, pessoal! Levantei, agora já estou preparando meu café. Vou mostrar nesse vídeo um pouquinho do meu dia de ontem. Hoje é sexta-feira e eu estou preparando meu café da manhã. Oi, gente! Hoje eu passei o dia mais descansando. A casa está toda limpinha e aí eu fiquei fazendo sem fazer as normais, sem lavar roupa, curtindo. Lavando a cantinha, dando um frango, agora que está fazendo o molho. Colocando um temperinho, uma cebolinha. O cheirinho está maravilhoso. Tem uma água para fazer um macarrãozinho. Já está cozinhando o frango. A hora de verão ainda está dia. Ainda tem um solzinho lá em cima. E as loucinhas, que uma hora eu vou mostrar para vocês. Com mais detalhes. Tem um ventinho lá fora. Um dia que meio que de preguiça. Passei o dia, quase o dia inteiro, fazendo crochê. Deitada no meu sofá, na minha sala, vendo TV. Fazendo um cafezinho novinho. Bem gostosinho. E aqui, a mesinha que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Esse suplá é o que fiz. Eu adoro ele. Achei muito bonito esse trabalho na beirada que eu fiz aqui. A minha xícara, eu escolhi essa. Mistrada, com verde floral. O copinho também floral. Para o suco. O porta-ovinho. Mistradinho com rosa e floral. Aqui, tudo combinando, mas com cores diferentes para ficar bem alegre. Com coraçãozinho, pratinho. Para colocar umas bolachinhas, biscoitinho. Aqui, também, vou colocar alguma coisa para o meu café. O jarrinho, o bule, tudo rosinha com verde. O jarrinho também. Eu acho uma graça esse jarrinho. E flores no jarro rosa, combinando com o bule. Escareiro rosinha. E assim está a minha mesinha hoje. Coloquei uns castro-sais, que depois eu vou ligar. De passarinho. Assim está a minha mesinha, gente. Está em tons pastéis. Que eu também amo. Que depois do, agora que passar o ano novo, vai voltar a ser tudo em tons pastéis. O vermelho eu adoro. Mas eu uso mais, assim, eu uso uma pitada. Mas é uma pitada de vermelho misturado com os tons pastéis durante o ano. Porque eu também não gosto de só rosa. Eu gosto de mistura. Fica alegre. Mas a casa fica mais em tons pastéis misturado, mas em tons pastéis com pitadas de vermelho. Durante o ano. Aí eu vou mudar logo que passar o ano novo. O cafezinho já está quase pronto. Meu saleiro eu estava usando vermelho. Já que eu já troquei, já que eu tive que colocar mais sal, que terminou no outro, já coloquei neste. Aos pouquinhos eu já vou mudando. Aqui também muda tudo. Só fica o rolo. Os vermelhos eu guardo. Até coloco, de vez em quando, algumas coisas vermelhas. Eu uso algumas coisas, como eu disse, uma pitada. Tá pronto o meu cafezinho. Vamos desligar. Meu ovinho cozinhando. Já está quase pronto. Já está pronto. Vamos apagar. Vamos desligar o fogão. Agora minhas mesas já estão todas prontinhas. Uma xícara, combinando com o guardanapo. Ali já estão minhas bolachinhas. Minha bolachinha de água e sal. Bolachinha doce. Coloquei o café já no bule. Já está o suco. Já está o suco, o ovo. Quentinho. Agora só falta colocar o café. Então é isso, gente. Espero que vocês também tenham um bom café aí. Entendido? Um bom café. Porque na hora que vocês verem o vídeo, eu já tomei. E tenha um bom dia. Um dia bem produtivo. Porque eu vou costurar. Vou fazer umas coisinhas que eu quero fazer aqui pra casa. Depois eu mostro pra vocês. E muito obrigada por assistir o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto